Eu não chamo o abandono de solidão Viver sob a noite estrelada Atravessar, quanto na multidão Quem não se sente só Só na pele, pingos de chuva Em cada olhar Sinais passam nas perruagens E vão pro mar Vão e não voltam mais Antes me dá o nó Quem repara bem na paixão Não separa o sim de um não O não de um talvez Ter a sua vez A primeira condição De um amor viver De ilusão Querer ser feliz Jogar na raiz Tudo é em você Quem não sente a praça Dormida do coração Ouça Diz alguém que não treme Frente a visão Anjo que passa e vai Queima que nos atrai Mal secreto Não perde as molas Nem tem perdão Viver Viver sob a noite estrelada Atravessar, quanto na multidão Quem não sente o sol Quem repara bem na paixão Não separa o sim de um não Ter a sua vez Ter a sua vez Ter a sua vez A primeira condição De um amor viver De um sol querer ser feliz Sobre a raiz Tudo é em você Tudo é em você Obrigado Obrigado